De Maria de Norá, o poema Na Ponte Na ponte o pote, a cesta a pesca Na ponta da ponte uma seresta Embaixo da ponte o rio sonolento Rimando vento, rendando festa O peixe numa boa, mergulha o seu mi-deixe E nada pra lagoa Do livro Conversa, Converso Organizado pela Cristina Dias e por mim Para o IEL em 1994 IEL em 1994